E aí família, tudo verde com vocês? Gente, estamos felizes aí, né, com a virada do Palmeiras, tá, calma, feliz, mas eu vou falar alguns pontos aqui, a gente vai analisar o jogo ao todo do Palmeiras, tá bom? Aposto que vocês tenham ficado felizes, vocês tenham ficado felizes aí com a virada do Palmeiras, do segundo tempo pra lá, mas nós precisamos destacar alguns pontos aqui. Então você que tá aqui no vídeo ainda e não é inscrito no canal, se inscreva, já ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações eu corro aqui e trago pra vocês, tá bom? E deixa aquele gostei aí, se vocês gostaram do vídeo e também deixa a opinião de vocês depois, tá? Então vamos falar sobre o jogo do Palmeiras, eu só queria indicar aqui uma loja pra vocês, tá gente? A loja de uma palestrina aqui do canal, uma palestrina que também acompanha o canal aqui, tá? O nome dela é Vanessa, ela tem uma loja que chama 4G. Gente, a loja dela tem desde produtos eletrônicos, até produtos por animaizinhos de vocês, produtos para pets, então não deixem de visitar a loja dela, de fazer uma compra. Utilizando o código UMA PALESTRINA, vocês terão 10% de desconto, tá bom? Então vou deixar aqui embaixo na descrição, será o primeiro link aqui da descrição. Vamos dar uma força porque é palestrina e assim, a gente sempre ajuda palestrino, a gente ajuda palestrino, né? Então não deixem de visitar a loja dela e comprar lá, beleza? Eu nem sei se o dente tá verde, gente, não tem como saber aqui como eu vou gravar direto, eu vou limpando aqui, né? Porque eu sou a rainha de gravar vídeos com o batom verde. Enfim, vamos falar do jogo de hoje aí, né? Do Palmeiras, um primeiro tempo fraco, sonolento, tudo bem que vocês vão me dizer, Ah, Cássia, a posse de bola do Palmeiras foi bem maior, foi bem maior. Cadu Mirassol foi, mas aquela posse de bola sem objet... 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 Objetividade nenhuma. Calma aí que o vídeo é sem editar, tá? Então, é... Por isso que eu não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, tá? Inclusive, a melhor chance de gol, né, do Palmeiras que eu vi ali, foi uma com o Luiz Adriano, que ele quis chutar de calcanhar, né? Sendo que ele... de calcanhar, sendo que ele poderia girar e tentar chutar pro gol, não, ele foi fazer o mais difícil. E eu até... até comentei aqui em casa, né? Ele incorporou o Borja e o Deverson ali ao mesmo tempo. Enfim, e depois também um lance que o Zé Rafael deixou o Mike na cara do gol, e o Mike dormindo, trupicou na bola e não saiu nada. Depois desse lance também, o Mike sentiu o tanto que ele foi substituído aí no segundo tempo. Então, esse foi basicamente o primeiro tempo do Palmeiras. Ah, e a estratégia aí que a gente... que eu tinha comentado com vocês na live de hoje. Inclusive, quem não assistiu a live, gente, assistam aí a live de pré-jogo que eu fiz. Eu falei algumas coisas bem interessantes, umas novidades do canal aí. Então, assistam a live de hoje, tá? E eu até comentei com vocês lá na live que o Palmeiras... Que o Scarpa tinha dado uma entrevista, né? Falando que o Palmeiras ia usar algumas estratégias de apertar os primeiros 20 minutos. Tentaram ali fazer um gol, né? Que seria a vantagem do gramado sintético. Assim, pelo primeiro jogo eu não vi nenhuma vantagem, tá bom? Tanto que nós elevamos o primeiro gol do Mirasol, né? E não o Palmeiras fez o primeiro gol. Então, foi basicamente isso. Tanto que aos 39 minutos, eu tinha até anotado aqui, o lateral vinha... Gente, o lateral vinha... É o dono do Palmeiras, né? Brincadeira, gente. Só uma expressão. Mas o que ele jogou hoje, uma barbaridade. Eu falei pra vocês que ele era um lateral ofensivo, né? Muito ofensivo. Tanto que ele e o Felipe Melo, aos 39 minutos, eram os dois jogadores que mais tinham pegado na bola aí... No primeiro tempo do Palmeiras. Tá? Então, pra você ver como o primeiro tempo do Palmeiras foi mais... Mais morno. Tá? Vou usar a palavra morna aqui. E aí, a gente foi pro segundo tempo. O Luxemburgo fez algumas substituições que eu não faria, mas que deram certo. E tá sendo bem elogiado. Ele trocou o Lucas Lima pelo Veiga. Inclusive, no pré-jogo, eu ainda tava lá lendo a escalação pra vocês. Eu falei, né? Ó, o Veiga tá no banco. Provavelmente o Luxa vai colocar ele, porque o Luxa ama o Veiga. E vocês vão me falar, ah, Cássio, o Veiga entrou e fez o gol, tal. Fez o gol, gente. Lógico, não estou desmerecendo o gol. Tem que... A gente tem que elogiar tudo. Ele tava ali no lugar certo, na hora certa. Também de um passo do Bruno Henrique, que também foi uma substituição, né? Ele colocou o Bruno Henrique no lugar do Zé Rafael. Eu também não teria feito isso na hora. Eu até fiquei brava aqui. Falei, caramba, o... Eu já ia falar Felipão. O Luxemburgo trocando 6 por meia dúzia, né? Porque eu colocaria o Wesley, com certeza. Tiraria o Luiz Adriano, que o Luiz Adriano não tava bem. Mas se tivesse tirado o Luiz Adriano, eu não tinha feito o terceiro gol, tá vendo? Como que eu não sou técnica? Técnica é o Luxemburgo. Gente, é brincadeira. Eu tô falando isso porque ele fez, deu certo. Mas é algo que pode fazer e não dar certo, tá? Eu teria colocado o Wesley pra jogar ao lado do Verão. E teria colocado o William como um 9. Porque até então, o Luiz Adriano não tinha feito muita coisa. Tanto que eu falei que no primeiro tempo ele incorporou o Deverson e o Borja ali no mesmo lance. Mas deu certo. E tanto que o Bruno Henrique deu o passe pro Veiga fazer o segundo gol do Palmeiras. Mas o que me deixou com raiva foi que o Palmeiras precisou tomar o gol pra acordar, né? O gol saiu aos 14 minutos numa falha do Gomes. Do Gomes. Ai, meu Deus do céu. Tá? Eu vi algumas pessoas falando que achou que aquela falha dele foi por conta do gramado. Eu não acho, tá, gente? Eu acho que a falha dele foi porque ele já tinha tomado um cartão amarelo. Então, é... A hora que ele viu que ele não ia conseguir acompanhar a jogada, ele ficou com medo. Eu acho que de fazer a falta tomar um vermelho. Foi a minha visão, tá? Eu acho que não foi por conta do gramado e sim pelo cartão que ele já tinha recebido dentro do jogo. Tá? E aí ele... Foi falha dele, mas ninguém tava acompanhando o jogador também na área. Tá? O jogador cruzou e o outro fez. Até esqueci o nome do jogador que fez aqui. Esqueci de anotar também. Enfim. E aí depois o Gomes fez o gol do empate. Né? Então, ele fez... Ele falhou, mas ele recuperou lá. E depois, como eu falei, o Veiga. E por último aí, o Luiz Adriano com 31 minutos. É... No segundo tempo, o Palmeiras subiu a marcação logo no comecinho. Tá? E... E... Eu gostei disso porque no primeiro tempo o Palmeiras tava lá marcando a distância. Fico o pé da vida. É aquelas... Aquelas... É... Aquele chuveirinho. Toda hora. Sabe? Ligação direta. E eu fico doida com isso. O Palmeiras tava fazendo isso no primeiro tempo. É... Tanto que... Que eu tinha até anotado aqui que a marcação do Mirassol tava muito forte. O Palmeiras não conseguia sair da marcação do Mirassol. E isso mudou no segundo tempo aí com as substituições, né? Então, gente. Esse daí foi basicamente, né? O jogo que eu vi do Palmeiras hoje. Não gostei do primeiro tempo. O segundo tempo melhorou, como eu disse aqui pra vocês. É... Esperava um pouquinho mais do Palmeiras, tá? Por estar jogando em casa. É... Por ter o apoio da torcida. Eu esperava um primeiro tempo do Palmeiras melhor. Eles vão me dizer... Cássia, o Palmeiras só joga um tempo. Verdade, gente. O Palmeiras acaba jogando só um tempo, né? Está sendo isso. É... Desde o começo do ano até agora, tá? Eu não vi, assim... Acho que o primeiro jogo. Talvez tenha sido o primeiro jogo que o Palmeiras jogou os dois tempos, mais ou menos. Mas os outros, o Palmeiras tá jogando apenas um tempo. E... Isso é ruim por quê? Porque se o Palmeiras pega um adversário mais forte, isso pode prejudicar. Né? A gente pegou o Mirassol. A gente não pode desmerecer. Lógico. O Mirassol... Eu ainda falei pra vocês hoje aqui. O Mirassol tá em segundo lugar com nove pontos, né? Então, o Mirassol veio aqui pra jogar com o Palmeiras por empate. Mas a gente não pode jogar dessa forma. Porque se o Palmeiras pega um adversário um pouquinho mais agressivo, o Palmeiras já tinha tomado um gol logo no começo, dois gols, e aí seria um pouco mais difícil de fazer essa virada, tá bom? É... Eu também achei o quê? Que o Lucas Lima não fez nada de novo. Nossa, Cássia, novidade não nenhuma. E eu acho, gente, que o Palmeiras precisa investir ali no meia, tá? Sim, eu não quero cornetar, até porque o Palmeiras conseguiu fazer a virada. Tudo bem que o Veiga entrou, fez o gol, né? Mas foi isso também. Não vem falar pra mim que o Veiga vai ser o meia que vai salvar o Palmeiras esse ano, porque não vai. Gente, eu ainda investiria no meia, tá? Vocês vão dizer, ah, Cássia, meia hoje em dia é futebol moderno, não precisa mais disso, né? Gente, precisa. Pra quê? Pra colocar o bendito do Luiz Adriano na cara do gol, né? Aquele centroavante que é ali dentro da área, que ele precisa de um cara que faça uma infiltração, que coloque ele na cara do gol. E nós não temos isso, gente, porque o Lucas Lima não faz. O Lucas Lima é aquele toquinho de lado, jogou bem... Eu elogiei o Lucas Lima, tá, gente? Vão dizer, Cássia, você pega muito no pé do Lucas Lima. Pega, gente, pega no pé do Lucas Lima, sim. Mas eu elogiei ele nos três primeiros jogos, ainda falei, nossa, tomara que o Luxemburgo realmente esteja recuperando o futebol dele. Mas, gente, já caiu de rendimento de novo. E aí, eu até tinha falado aqui que eu não colocaria o Veiga, por quê? Porque eu colocaria o Scarpa, talvez, né? Mas deu certo. Deu certo por ele ter feito o gol, mas nós não podemos contar com esses meias aí pro ano, pra temporada toda. Então, gente, por isso, por isso que eu investiria no meia, tá? Eu acho que seria uma posição que o Palmeiras deveria buscar ali. E também o centroavante. O Luiz Adriano fez um gol, mas deixou a desejar neste jogo de novo. Gente, entendo, eu não tô sendo corneta. Eu estou falando os pontos positivos e os pontos negativos aqui, tá? E vocês podem discordar de mim. Vocês têm todos os direitos aí. Vocês têm todos os direitos de discordar de mim. Deixa o comentário de vocês aqui o que vocês acharam. Mas eu investiria, assim, num ponta, investiria num lateral direito. Num ponta, não. Num ponta nem tanto. Num lateral direito, num centroavante e num meia. Seriam as três posições ali. Tanto que o Mike sentiu, né? E o menino, até esqueci de falar aqui que o menino entrou no lugar do Mike. O menino entrou bem, né? Na hora que o Mike sentiu, eu falei, caramba, e agora? Quem vai ser o lateral direito do Palmeiras? Mas o menino entrou e entrou super bem. Tanto que o escanteio foi cobrado por ele, né? E o Gomes que fez aí de cabeça. Então, gente, foi basicamente isso. Palmeiras tem algumas coisas para melhorar. Então, gente, foi basicamente isso. Calma aí que o vídeo é sem edição. Palmeiras tem algumas coisinhas ainda para melhorar. Mas a gente vai ajeitando aí durante o campeonato, né? Basicamente foi. Espero que vocês tenham concordado ou não comigo, não sei. Deixa o comentário de vocês aqui que eu quero ver. E assim, não esqueçam de assistir a live, tá, gente? Que eu fiz hoje. Provavelmente daqui a pouco eu vou estar no canal do Zé. fazendo a live com ele, tá? A partir das 8 horas da noite. Então, corram lá para o canal dele. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã com mais informações do Palmeiras. E avante palestra!